Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul Galera, o vídeo de hoje nós vamos tentar completar essa missão aqui galera Vamos lá, apertar aqui Olha isso aqui ó, 50 galera, 50 Eu fiz uma tradução aqui, parece que são pedras, tá galera? Vamos ver se realmente são pedras, pra gente completar as missões aqui Eu não sei pra que servem essas missões aqui galera, mas Vamos lá galera, vamos lá Eu tô aqui no símbolozinho aqui, eu tô fazendo a parada aqui maneira aqui ó galera Os caixotes tudo sinistrão aí, boladão ó Só caixote top E eu quero botar eles todos igual esses daqui, tá galera? Igual esses daqui, beleza? Quer ver, vamos apertar aqui, vocês verem aí ó, o que eu tô levando aí Tô sem a roupa ali, que a gente não precisa de muita roupa não, tá galera? Isso aqui ó, tá vendo ó? Isso aqui serve pras missões, tá galera? Essa parada aqui galera, agora tem essas paradas aqui que eu não sei pra que que serve Ajuda o tubarão aí galera, ajuda o tubarão aí pra que que servem essas paradas aqui, valeu galera? Vamos lá buscar Vamos pegar essa pedra aqui, vamos ver se realmente é pedra aqui ou de repente é em outro lugar né galera? Não sei, vamos ver aqui ó galera Aí ó, é pedra Moleque Vamos partir com tudo galera Vamos farmar tudo que tem direito lá na pedreira nível 1 Sei lá qual o nome que fala isso aqui, tá galera? Opa, tem um evento do corvo Vamos no evento do corvo Caraca, tá longe galera Tá longe aqui o evento do corvo A gente consegue chegar aqui Vamos ver 36 de energia Nós temos 59 Tem alguma pedreira aqui perto? Tem outra pedreirinha aqui perto ó galera ó Vamos ver se Tá escura Isso aí mesmo Tem uma pedreirinha aqui perto aqui Então vamos lá galera Vamos partir lá pra O evento do corvo aqui Vamos ver se A gente consegue alguma coisa aqui, tá galera? Pessoal, é o seguinte Vamos lá Enquanto tá chegando aqui Eu gostaria de contar com o apoio de vocês aí Deixando o like Beleza? Marca aquele sininho e se inscreve no canal, beleza? Quero ver geral dando essa moral aí Vamos lá galera Vamos lá Entendeu? Eu sei que tem muita gente que não tá jogando nesse jogo aqui Porque tá em inglês né galera Aí é meio complicado tá Mas dá pra jogar fácil cara Dá pra jogar fácil Quem joga Last Day Joga esse jogo aqui Tranquilamente cara Tranquilamente Vamos lá Vamos ver essa parada todinha aqui galera Vem uma paradinha ali Que eu não sei que porcaria é aquela ali ó Vamos lá Meus filhos tão tocando o terror lá embaixo Lá mano Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá que Se tudo der certo Vai ter muitos vídeos no canal hoje hein Beleza? Show de bola Quero pegar as pedrinhas ali galera Primeiro a gente vai fazendo essa paradinha aqui tá A gente não pode passar em cima daquele símbolozinho ali ó Porque senão a gente pega A gente Ah não galera Aqui é o evento do corvo cara Tubarão tá dando mole aqui ó Entendeu? Quero pegar O que que é isso aqui ó Vamos sapecar logo esse otário aqui por trás aqui ó Vamos ver aqui O que a gente consegue dele aqui Beleza Consegui umas paradinhas aqui legal aqui A gente tem que pegar Ah galera Já sei o que eu vou fazer Lembra? Da outra vez Vamos por aqui ó galera Vamos por aqui Vamos ficando aqui na beiradinha Na atividadezinha aqui A gente tem que evitar De passar em cima daquele símbolo lá Que chama Aquela morte lá né galera Beleza Show É aqui Por aqui assim ó Por aqui assim Quer ver? Não, não Por aqui ó Ali tem um zumbizão ali Ah lá, ah lá O caixote lá galera A parada pra gente farmar lá Beleza Essa é a estratégia aqui Tá galera Essa é a estratégia aqui Vamos ficar espertos Que a gente pode tentar pegar tudo Tá galera Tentar pegar tudo aqui ó Ah, não pegamos tudo não galera Joga pra cá Joga essa madeira pra cá Cadê? Joga a corda pra lá Beleza Vamos Vamos Tchau galera Beleza Beleza Mata ele Matamos ele Show de bola Vamos abaixar aqui Ah moleque Conseguimos farmar bonito aqui hein galera Conseguimos farmar bonito aqui Agora o detalhe galera É sair daqui tá galera O detalhe é sair daqui Ponto tranquilidade aqui Sem desespero né galera Pra não tomar nenhuma porrada aqui ó E vamos lá Vamos lá Ah moleque É assim que se faz galera Tubarão tá dando dica aí ó De como você Farmar o que tem aqui de direita Aqui na paradinha aqui Tá galera Beleza Pegamos o evento do Corvo aqui Tranquilamente Pô esse daqui é o evento do Vamos ver onde ele tá Cara tá longe galera Tá 22 É Será que a gente vai lá Não vamos lá não galera Não vamos lá não Nosso objetivo aqui é as pedras cara Nosso objetivo aqui é nas pedras aqui Qualquer coisa a gente come aquelas frutas lá Deixa as paradas de fora tá galera Vamos ver aqui o que a gente tem aqui ó Joga essa parada aqui fora aqui Vamos remover Que a gente precisa de pedra né galera A gente precisa de pedra Tem essas frutinhas aqui É Vamos ver cara Vamos ver Vou remover essa parada aqui Logo de cara aqui Vou remover essa parada aqui A fruta Vou fazer o seguinte Vou comer logo essa fruta aqui Ficar full E esse espaço aqui Esse aqui A gente deixa pras pedras Beleza E a machadinha A gente pega e Faz a armadeira ali Pra depois a gente ver o que a gente faz Tá galera Vamos colocar uma entrada aqui Vamos lá galera Vamos lá traçar nosso objetivo aqui Que é Que é pegar a parada lá Ainda bem que Porra Bagulho nojentão né galera É Bagulho nojentão É só as pedras Vamos pegar Não sei Vamos ver se essa parada aqui funciona Vamos ver De repente essa parada aqui funciona Já é 3 né galera Já é 3 Vamos ver Vamos ver aqui o Opa Moleque Funciona Funciona Vamos pela rebeiradinha aqui Tranquilamente Só quero pegar as paradas de pedra Galera Só as paradas de pedra aí Que eu quero A madeira que a gente pega Pra poder fazer as picareta né galera Ajudar a fazer as picareta aqui Pegar uma frutinha aqui Não era pra ter pedra aqui Mas tá maneiro ó Inventário full Beleza Inventário full Vamos lá Come aí Show de bola Pega aí na picareta aí Sapeca aí Vamos ver Vamos ver Tem que estar com 7 né galera Show de bola Vamos lá Vamos buscar nossa missão aí E essa aqui não serve não Viu galera Aquela parada ali não serve Então aí tem que ficar ligeiro aí Entendeu? Agora essa daqui A gente vê se a gente tá indo bem aí Vamos lá Vamos lá que a gente ainda Quero fazer Dez Ah moleque Aí sim galera Aí sim Pega essa fruta aqui Inventário tá lotado Inventário tá lotado Beleza Vamos pegar essa árvore aqui galera Que a gente pega aqui Essa árvore aqui A gente pega e faz mais Um espaçozinho aqui E olha lá Já veio aqui galera Safado Porra Porra Como tu faz Esse cutuba Rapá Vamos ver aqui 88 de vida Aqui Pá Beleza Tem bastante coisa ali Pra pegar pedra ali Vamos lá Vamos lá Uma agulha Nas minhas costas Aqui Vamos lá Vamos pegar esse Lobo mau Aqui Cara Show Ih já caiu Já caiu De De bob Ih rapá Aqui é top Galera Aqui vai ser massa Poder fazer Essas paradinhas aqui Show Muito fácil Aqui ó Já pegamos Tomo com as 13 Já né A gente não Deve conseguir Aqui nessa parada Aqui no objetivo Não tá Mas Pelo menos Vamos buscar né Galera Vamos buscar aí Pra gente ver O que a gente consegue Fazer aí tá O que que acontece Eu acho que quando a gente Busca os objetivos Aqui A gente consegue O que que a gente Consegue Galera Inventário tá cheio Beleza Eu vou jogar essa aqui Fora tá Galera Vamos remover Essa daqui Beleza A gente precisa Acho que Essa machadinha Aqui ó Vou remover Tranquilo Acabou a picareta Eu peco Faço outra Show de bola A gente precisa de 50 Galera Ih rapá Já veio o boot Aqui não vou enfrentar O boot Não mano Não vou Quando a gente tá No objetivo Ali a gente não pode Dar mole Tá galera Não pode dar mole Só sair do mapa Aí que a parada Fica top Beleza Vamos ver se de repente A gente consegue Completar as 50 Aí tá galera Beleza Já caiu aqui Pega aí ó A gente tem espaço Pra completar as 50 Vamos ver se a gente consegue Tá galera Vamos ver se a gente consegue Aí Isso aqui funciona Essa eslapidinha Né galera Vamos lá Pega aí Pega aí Show Ih Estamos sem arma Né galera Estamos sem a Estamos sem a picareta Faz aí Ih Tem coisa pra caraca Qualquer coisa A gente pega a madeira Ali no chão Ali Beleza E vamos lá Vamos com tudo Vamos ver quantas A gente já tem aqui Vamos ver quantas A gente já tem aqui 30 Faltam 20 galera Faltam 20 Pra gente completar Nossa missão aqui Show de bola Beleza Pega mais 3 Aí ó Moleque Aí galera Estamos conseguindo Nosso objetivo aí Muito fácil Tá galera Comecei a traduzir A parada lá Então tá indo de boa Beleza Então tá indo de boa Eu acho que a gente Vem aqui ó Pega aqui ó Não vai nem precisar Ir ali pra meiuca ali Tá galera Não vai nem precisar Ir pra meiuca Vamos lá Pegamos bastante itens aqui Show de bola Quebra aí ó Ih moleque Acho que já completamos Galera Vamos ver aqui 42 Galera 42 Mais 3 Aqui ó 42 Vai pra 48 Porra Levei um susto Agora galera Levei um susto Porra Levei um sustaço Malandro Come aí ó Vamos comer aí Vamos botar Essa parecida Aqui no lugar Do que ó Botar no lugar Da madeira Aqui galera Vamos botar no lugar Da madeira Aqui esse dente Porque o dente É um dente Né galera Ih ó Aquele candango Ali ele vai atrapalhar A gente A gente tem que Sapecar ele aqui Galera Toma Caiu Corda não Corda não Beleza Show Sapeca aí Acho que só mais uma A gente consegue Terminar hein galera Só mais essa daqui ó Vamos pegar logo Esse otário ali Vamos ter que pegar ele Galera Não tem jeito Tomar que seja Aquele pangarezinho 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 Pô Caiu Vamos ver agora galera Vamos ver se a gente Completou aqui Tá galera Show de bola Tá lindo Cara 49 galera 49 Vamos ver se dá Pra pegar aquela ali Ih Dá tranquilamente Eu acho que ainda Dá pra pegar A gente fazer um Dá uma Luteada aí galera Na meiuca aí Vamos ver qual é Beleza Completamos aqui ó galera Completamos a missão Show de bola Vamos ver Vamos ver aqui Aqui embaixo Aqui Eu acho que tem que voltar Pra casa Pra finalizar hein galera Pra cá Ih rapaz Top demais galera Top demais Vambora aqui galera Show de bola Completamos a missão Pegamos as paradinhas lá Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Deixa quantas missões vocês já fizeram aí Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí E aí